Muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus por ter vindo E a bola parada com o novo pênalti, foi fora da área né O árbitro apontou ali em cima da linha pra cobrança Tem a chance do terceiro gol Grêmio, partiu Emerson Gol! A bola entrou e entrou muito E o árbitro deu um tiro de meta pro Marília O Grêmio de novo, a cobrança do Emerson, olha só A bola furou a rede né E aí por esse ano, não deixa a menor dúvida Ademar Olha lá, a bola entra no cantinho, na costura da rede né E aí E aí E aí E aí Ele não vai dar um pênalti, vai dar uma bronca no Tinga, vai expulsar o Tinga Pulou Um absurdo expulsar Vamos por palco Acerta o Tinga Pênalti Tá jogando dentro da área, a bola vai passando E aí E aí O da França! Havi. Havi Alonso. Próximo dia, eles falaram o prédio, quem falaram? The Power Trap, e ele mostra Nigel Zeyong a joelha carta. O replay, com as imagens, agora no olhar eletrônico, aí você já vê o impedimento do Bruno Rodrigo. Exatamente, é impedido, tá na frente do penúltimo defensor. Aí não? Aí também. Tá bem impedido? Parece que tá com o peito aí à frente, né, seria um segundo impedimento, né, e aí, posteriormente, a gente vai ver que é o terceiro impedimento. Então, o assistente teve três oportunidades de acertar, né, e acabou se equivocando as três. Três impedimentos na mesma jogada. Difícil acontecer isso no futebol. Tchau. 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 Tchau.